Hoje é dia de deixar esse robôzinho muito mais forte. Com esses circuitos, podemos configurá-lo da melhor maneira para cada situação. Escaneando criaturas, liberamos o craft e conseguimos o biodata. Meu preferido é o de velocidade que vem do coelho, mas que tem sua versão aprimorada, custando menos slots. Conseguimos desses robôs, ou do Guardian. Com três dele, você quase voa. Mas já fica a dica, pluga primeiro o mais importante para aquele momento, porque ao remover ou perder o efeito último conectado, não vai te deixar na furada. Como a proteção contra o frio, que vem de round de fogo ou dragonfly, que na bradeiragem esquenta o amigo. Contra o calor, do round de gelo de clopes, que também esfria quinta perto. Ou visão noturna, que vem das sopeiras, que ativa sozinho o anoitecer. E já que os robôs com ele é mais de boa, limpar ruínas fica easy. Aprimorar a vida é uma boa. Refletir dano é muito massa, com a armadura do Hornwood fica gote. Aumentar e ganhar a salidade passivamente também tem seu valor. Carinho nas plantas temos. Aumentar a fome e fazer ela descer mais devagar também temos. Esse aqui ilumina pouco, mas economiza o slot. Máquina configurada, bora pra cima. Pra esse e muito mais dicas, cola na nossa live que estamos ao vivo todo dia. E lembra de regaçar o botão do like pra esse vídeo chegar em milhões.